O que é o Web Storage? No caso, é como a gente vai armazenar os nossos dados no lado do cliente. Então a gente tem que pensar num aplicativo, numa aplicação web, que a gente quer persistir alguns dados do lado do cliente, sem precisar ficar fazendo consultas no banco. A gente pode tanto persistir dados de configurações, mais coisas que não são importantes para a nossa aplicação em geral, como realmente dados que vão ser sincronizados com o nosso database. Porém, a gente não tinha isso há algum tempo atrás. A única forma que a gente tinha para trabalhar com o Storage, entre aspas, do lado do cliente, eram os cookies. E quem não chegou a usar isso, quem trabalha com internet, já chegou a usar essa porcaria. Eu falo para vocês, nunca mais usem isso. Pelo amor de Deus, a não ser que vocês tenham que trabalhar com o IE6. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês não passem por esse martírio. Porque o negócio é forte. Então, quais são os maiores problemas que a gente tem nos cookies? A gente não tem uma API para inserir os dados, para recuperá-los, para remover-los. Não temos nenhuma API, nenhuma função específica para trabalhar com os cookies. Qual é o formato dos dados dentro de um cookie? É o chave valor. Então, a gente tem o nome do campo igual ao valor. Apenas isso. Ele só suporta isso e ele só suporta strings. Vamos falar assim que você não consegue parciar tipos. Você consegue parciar depois que você recupera o cookie. O tamanho máximo de um cookie, 4K. Se você for salvar o nome do layout que o cara quer e o dado dele, não sei o que, beleza. Vai rolar. Só que se você quiser fazer sincronização da sua aplicação web com a sua aplicação server-side, o client-side com o server-side, você já não consegue. Você já não vai ter. Vai ter um trabalho maior para fazer isso. E o pior de todos os quesitos de um cookie, ele é enviado para o servidor em toda a requisição que você faz. Cada página que você visita dentro do domínio, ele vai lá e vai ficar jogando aquele ping-pong com cookie com o servidor o dia inteiro. Então, isso é muito problemático. No fim das contas, imagina se o Google colocasse um cookie lá para armazenar o seu login, alguma coisa assim. Cada vez que você visitasse o sistema dele, ficasse trocando cookies. Agora, multiplique isso por milhões de usuários. Então, pode ser um KB, mas isso vai pesar no final das contas. Se você quiser, vai utilizar uma aplicação, digamos, de larga escala. Então, para resolver esse problema de storage muito defasado que nós tínhamos, dos cookies, que veio as APIs storage que estão sendo especificadas agora com o HTML5. Então, só para demonstrar como é um código, a fonte é mais ou menos, não vamos confiar no criamento, é só queremos demonstrar esse código. Como é que você cria um cookie? Isso aqui é um código para você criar um cookie, que você consiga separar ele pela data que foi criada. Veja, é somente strings, documento.cookie igual o name, mas igual o valor, apenas isso. Então, você tem que implementar funções proprietárias para poder trabalhar com o cookie. Para você implementar o formato que ele vai gerar isso aqui, não tem nada padronizado. Então, você faz suas implementações. Isso é péssimo, porque se alguém for ter que dar uma intenção, antes ele vai ter que descobrir o que você está fazendo, para depois conseguir modificar. Isso é um problema de você não ter APIs padronizados para isso. Essa é a função do setcookie. Vamos ver um getcookie, então. Piorou o negócio, né? Feio. Não preciso falar mais nada, isso é feio. Só para eu pegar um cookie. Estão vendo que eu estou pegando dado por dado, porque ele é separado em vírgula, é quase um CSV esse cookie. Então, porra, mano. Vou lá no Excel e manda exportar isso aí. Tá, beleza. Então, para isso, o HTML5 veio resolver com o nosso Web Storage. O que é o Web Storage? Então, nós temos uma API agora, para trabalhar, num formato parecido. A API Storage, ela trabalha com a chave e valor. O tamanho máximo padrão é 5 megabytes. Daí, ele não é enviado ao servidor. Você só trabalha com ele localmente. Essa é a maior diferença e a melhor. Esse tamanho máximo, ele é 5 megabytes por padrão. Mas, se você precisar, você pode, a partir do cachê no manifesto, setar um valor maior, que 5 megabytes. Aí, o navegador vai perguntar para o usuário se ele aceita liberar aquele espaço para a sua aplicação. Aonde que nós temos já o suporte para trabalhar com essa Web Storage do HTML5? O Opera 10.5, o Firefox 3.5, o Chrome 4, o Safari 4 e o Internet Explorer 8. Exatamente. Então, o tempo do Internet Explorer 8, ele já consegue trabalhar já. Coisa mais linda de Deus. Então, esse aqui, ainda é um formato key value, tá? Só que ele já trabalha de uma forma bem melhor, porque eu vou mostrar a API dele um pouquinho mais para frente. Agora, eu só vou dar as diferenças de cada banco. Nessa Web Storage, nós temos duas APIs, digamos assim. Nós temos dois objetos de storage. O Local Storage e o Session Storage. O Session Storage, ele trabalha apenas na aba em que está aberta. Você pode abrir o mesmo site em duas abas diferentes, ele só consegue manipular os dados daquela mesma aba. Ok? Essa é a diferença para o Local Storage. E o Local Storage, ele é definido pelo domínio da sua aplicação. Então, qualquer navegador não, tem que ser o mesmo navegador. Mas qualquer aba, qualquer janela do mesmo navegador e do mesmo domínio, vão compartilhar essas informações. Tá? Então, aí já começou a ficar muito mais interessante. Tá? Outra diferença. O Session Storage, você vai perder seus dados quando você fechar a aba. O Local Storage, não. Ele só expira se você setar uma data de expiração para esses dados. Tá? Então, isso é show de bola. Você não tem aquele arquivo PUC gravado que qualquer um pode roubar lá via XSS. Pô, beleza. Roubaram meu output. Que foda. Então, a gente não vai precisar mais disso. Tá? Então, agora imagina o seu próprio domínio. Várias abas você consegue compartilhar essas informações. Isso é um grande avanço nessa tecnologia do WebStorage, pelo menos. Certo? Agora, vem o banco de dados realmente relacional. Nós tínhamos. Ouça o verbo que eu estou falando no passado. Nós tínhamos a WebSQL. Eu já vou explicar o porquê nós tínhamos. O que é esse WebSQL? Ele é um banco de dados relacional, baseado... Baseado não. Ele é uma implementação do SQLite por trás do navegador. Tá? Com tabelas, gente. Com tabelas relacionais. E com esse WebSQL, tá? Eu conseguia criar tabelas, manipular tabelas com SQL. Tá? É isso que eu estou falando para vocês. SQL com JavaScript. Eu conseguia criar queries, inserts, selects, o que fosse. Se eu pudesse trabalhar com SQLite, eu conseguia trabalhar via JavaScript. Isso existia até o ano passado. E, infelizmente, eu ensinei isso para alunos meus na faculdade. Ah, uma bela noite, né? Procurando mais a especificação, não dá o meu três. Caution, warning. O negócio só faltou piscar e me dá um tapa na cara, tá ligado? Porra, foi descontinuado. Como assim, mano? Porra, deixa o negócio quieto. Ela precisa descontinuar. Descontinuaram o negócio. Por causa do quê? De um forte lobby da Mozilla. Eles apelaram falando que o SQLite era um produto. Não era um padrão aberto. Apesar de ser louco. Tudo bem, ok? Podia deixar quietinho? Não. Mas não vamos mais usar. Porra, sacanagem dos caras. Já trabalhava com ópera, 10.5, o Chrome 4 e o Safari 4, tá? Então, isso foi meio foda da parte deles. Então, você tem que tomar muito cuidado do que você está trabalhando com o HTML5 hoje em dia. Por quê? Qualquer coisinha, os caras já não gostaram de dar uma tegra, eles podem tirar. Não é uma especificação final. Rolou uma treta forte semana passada sobre a tag date, time, e iam tirar e virar date, não sei o quê, e foram em voltar umas duas vezes. O timer, por enquanto, continua. Mas ele é tipo o Big Brother. Ela pode ser eliminada na próxima semana. Vai ter menos assim que tá tudo. Então, o porquê... Tá, beleza. Nós perdemos a EBS query. Só que agora, o que a gente vai fazer na nossa vida? Vamos ficar só com o chave e o valor? Não. Malandragem da Mozilla, né? Foi lá e criou o WinnexDB. Como é o tipo de armazenamento do WinnexDB? JSON. Lógico, JSON. Objetos de JavaScript nativos. Tudo bem. É um trabalho melhor, mais bonito, mais fácil, entre aspas, de trabalhar do que o EBS query. Ela tem uma API bem maior. Então, o que ela trabalha? O WinnexDB, API, trabalha com objetos JSON, e o tamanho padrão também é os 5 MB aumentados via manifest. E não é enviado ao servidor. Porém, entretanto, contudo, todavia, ninguém implementa isso. Só o Chrome 12 e o Firefox 4. Porque ainda uma implementação nativa da Mozilla, do Firefox, o Chrome, que é loucão, vai colocando qualquer coisa, está lá. O resto, meu filho, o IE10, quem sabe, quando for lançado, terá isso. Mas ninguém está pensando. Esse IndexDB não terminou a especificação dele. Então, pô, a gente ficou de mãos atadas. Ou você trabalha com o que? Local Storage. Ou você poderá utilizar o Active Record que eu estou criando, que trabalhará com todos esses Stories, transparentemente para o usuário. Então, isso aqui já é um negócio legal. Porque você não precisa pegar, parciar com o JSON e uma String para salvar o LocalStory. Como eu havia dito, o Local e o SessionStory, eles só guardam String. Então, se eu tiver um JSON, eu tenho que passar ele para uma String e salvar ele como String. Depois, pegar a String e transformar em objeto. Aqui já não. Bom, como é que a gente vai fazer o teste de suporte de cada navegador? Aqui é só um exemplozinho de código, como é o teste que a gente vai fazer. Porque se você for utilizar qualquer funcionalidade dessas, que venham a ser do HTML5, eu falo fortemente que você deve fazer o teste antes e prover fallbacks, caso ele não tenha suporte. Então, a gente pode fazer isso aqui, fazer um teste se o SessionStory está no Windows, no objeto Windows. Ou se realmente o Windows possui essa forma aqui. Esse código está um pouquinho velho, tá? Eu trocaria aqui, ó, window.sessionStory. Troca isso aqui e coloca window.sessionStory na mesma coisa, porque isso aqui não valida no JSLint. É só... Funciona da mesma forma, só que do outro jeito mais bonito. Ok, isso aqui é um teste do SessionStory, só que em vez de a gente escrever esse código, a gente pode usar a Biblioteca Modernizer. O que ela faz? Ela faz os testes, realmente, se alguma funcionalidade do HTML5 está presente no seu navegador. Então, é só a gente inserir essa Modernizer e dar o ponto SessionStory. Isso aqui é o teste, é o retorno booleano se essa funcionalidade existe no seu navegador. Então, é bem mais simples de trabalhar. Então, o SessionStory é dessa forma, obviamente, o LocalStory é quase a mesma coisa. Tá? Então, a gente só troca o Session por Local. E o Modernizer também vai trabalhar com ele, tá? Agora, o EBSQL, quase a mesma forma, só que o EBSQL já era quase um padrão, então não tinha prefixos proprietários. Depois vocês vão entender o porquê. E também o Modernizer consegue ainda trabalhar com ela, fazer o teste. Tá? Simples. Agora, né? IndexDB. Então, aí está o problema. A gente tem a implementação que será oficial, que é só no IndexDB. A gente tem o WebKit IndexDB, que é para o WebKit. E o Moz IndexDB, que é para o Firefox. Então, se eu quiser utilizar um objeto padrão, sem precisar me preocupar com o navegador, eu vou ter que fazer o teste, se ele possui um IndexDB, se ele não possuir, é o teste, se ele possui o WebKit IndexDB, e se ele não possuir o teste, o Moz IndexDB. Se ele possuir um desses dois, eu vou sobrescrever esse objeto com isso aqui. Então, teoricamente, eu vou poder utilizar objetos iguais, com quase a mesma API, só que em cima de um único objeto, que seria mais padrão. Só que nós temos também funções que têm nomes prefixados. Aí começa a complicar. Então, você tem que ver cada função da API, se ela tem uma função proprietária. E se ela tiver, você tem que sobrescrever a função, digamos, original, pela função proprietária. Para isso, você fornecer a mesma API, realmente, para um único objeto, que possa ser trabalhado nesses dois navegadores. Então, só para você fornecer essa API, já é um trabalhinho chato. Ah, não difícil. Chato. Então, isso é um negócio que ainda vai levar algum tempinho. Eu já estava lendo a especificação da API, da Mozilla. Várias coisas já falaram que foram mudadas a forma que trabalham, só que não foi implementado em nenhum navegador ainda. Então, é complicado. Mas a gente não pode deixar de estudar também, só porque o negócio ainda não está em produção. Senão, ninguém estava estudando o DJS e assim por diante. Então, o negócio é estudar, fazer os testes, tentar trabalhar, para não perder o rumo, porque isso vai ser o padrão do HTML5. Está engatinhando, mas o padrão de storage em objetos JSON vai ser o indexDB. Então, não adianta fugir dele. Então, vamos ver um pouco a API que nós temos para cada objeto. Vamos ver aqui. Podemos ver que o local storage e o session storage é a mesma coisa. Só vai mudar o seu objeto. Só que a API, suas funções são iguais. SetItem. Como é que eu utilizo o setItem? Como eu falei, ele é um chave-valor. Então, eu preciso passar uma chave, vírgula, um valor. Digamos, setItem, um vírgula, da EGEAN. Alguma coisa assim, eu posso colocar aqui, nick, vírgula, suíça. Então, é como se fosse um array associativo. Você tem a chave e você busca o valor. Você não tem uma modelagem complexa. Você não tem uma estrutura complexa, você não tem um esquema. Então, é só aqueles objetos simples. Desculpa, não são objetos. Strings simples. Depois eu vou mostrar como é que a gente vai converter esses strings. É, os objetos em strings para a gente salvar esses bancos. Bancos. Então, agora eu vou ver a API do index.db. Pá, já aumentou o negócio, né? Então, aqui, qualquer coisa para a gente abrir uma database, lógico, a gente vai usar o IDB database. Ele já inicia uma transação. Então, no index.db, tudo, tudo o que você tem que fazer dentro do banco, você trabalha com transações. Então, é como se você conseguisse dar até um commit e go back. Ok? Lembrando do modelo relacional. Se eu abrir uma database, eu vou utilizar esse factory para ele prover a API para eu trabalhar a sincronamento. O environment é quase a mesma coisa que o factory também. Então, para eu, por exemplo, receber um objeto, eu vou ter que usar o objectStore, que ele vai buscar esse objeto. Daí eu vou jogar numa variável. Que nessa variável, que vai contém o meu objeto, eu vou poder utilizar o IDB cursor para iterar. Só que ele é legal, esse cursor. Você consegue pegar faixas. Então, se você tem 100 objetos, se você quer pegar os 5 primeiros, você vai passar lá o parâmetro 0, ou objeto 0,5. Então, você vai pegar um slice, vai pegar uma fatia. Mas ele pode interar em todos. Ele pode dar max, pred. Então, ele pode ir para frente e para trás. Interessante. E tudo que você trabalha dentro, você vai usar o request. Então, ele é mais chatinho de você trabalhar, porém, ele já prover todas as funcionalidades para você trabalhar em cima dos objetos. Então, é interessante para os programadores. Vai ser bom quando finalizar. Então, só que é bom começar a já conhecer desde já. Então, só para tirar uma diferençazinha. Nós temos API para assíncrono e síncrono. A parte de síncrono, ele trabalha com web workers. Para não travar o seu navegador até esperar, ele vai trabalhar com web workers em background no seu navegador. Ótimo, porque se não fosse só síncrono sem web workers, ele ia travar e esperar a resposta, certo? Esse é um problema. Só que com web workers foi resolvido. E não está implementado ainda. API já existe, tá? Está lá nas especificações. Apenas não foi implementado. Tá bom, né? Então, algumas referências, tá? A maioria é da W3 e da developer Mozilla. Aqui tem toda a API, tá? Do index DB. Eu vou mostrar só um códigozinho aqui. Então, pessoal, aqui ó, como eu falei, se a gente tiver um objeto e nós quisermos guardá-lo no local ou no session storage, nós temos que colocá-los em string, tá? Para isso, pelo menos, nós já temos o objeto JSON... Ah, desculpa. Desculpa. Então, nós temos o objeto JSON que a gente pode usar o string file e o parse. O que que o string file? Ele pega o seu objeto JSON e ele coloca uma anotação literal, realmente, numa string. Ele coloca todo aquele JSON para uma string e depois, se você quiser recuperar ele, você vai passar o string para o parse do JSON que vai ter retornado o objeto JSON nativo. Então, ó, eu posso criar um objeto aqui, tá? Usuário ID, usuário nome, usuário apelido. Por quê? Se eu não criar esse objeto mais complexo, eu vou ficar o quê? Vou ter que jogar lá troceiros, por exemplo, nome 1, usuário 1, idade 1. Porque eu vou ter que buscar essa chave para recuperar a informação. E eu não posso ter chaves duplicadas. Então, pô, daí complicou. Então, é mais fácil você utilizar, digamos, um autoincremento na chave e guardar como valor essa string de objeto. Tá? Que fica muito mais fácil de você buscar depois. Então, eu crio o meu objeto, normalmente, como eu faço em JavaScript. Aí, eu vou adicionar ele. Aqui, ó. Vamos passar direto esse objeto. Se eu passar direto o objeto para o setItem, que é a função da API do localStorage que a gente insere os dados, vamos ver qual vai ser o resultado disso aqui, ó. Desconsole.log. Aqui, ó. Não vai dar para ver direito, mas é o seguinte, pessoal. O último, por exemplo, eu quero esse objeto simples, tá? Aqui no localStorage que eu consigo recuperar esse objeto. Estão vendo que aqui é a minha chave, tá? Então, para eu recuperar esse objeto que eu coloquei lá, é só pedir a chave dele. Então, eu estou tentando recuperar ele aqui, ó, para o objeto simples. Quando eu tento pegar realmente o valor ali dentro desse objeto, ele vai me dar o Define. Porque ele não é um objeto, tá? Estão vendo aqui, ó. TypeOfObjeto. Esse objeto é um string. Então, ele não é um objeto. Você não consegue trabalhar diretamente com objetos no localStorage. Por isso que você está trabalhando para converter ele para uma string, tá, pessoal? Agora, vamos ver aqui. Esse exemplo aqui, ó, eu já tenho no setItem o jsonStringify. Então, aqui, ó, eu já tenho, é o mesmo console.log do passado. Então, agora, o TypeOf do objeto já é objeto. E aqui, ó, aqui eu já tenho toda aquela estrutura que eu não tinha antes. E aqui eu já consigo pegar o nome do usuário. Tá? Então, eu tenho que stringificar ela para entrar no localStorage e parciar ela para eu trabalhar com os dados. Então, fica com... é chatinho. Para isso, o que a gente pode fazer? Isso aqui é só um exemplo de um array com objetos, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, é um artigo do Imasters que eu fiz ano passado, eu acho. Só que é só a parte de SessionStorage e LocalStorage. Só que ele está bem detalhadinho, explicando linha a linha os comandos, tá? Tem as imagens dos objetos para a gente analisar. Aqui. Então, para a gente sobrescrever, sobrescrever, desculpa, errada a palavra. Para a gente adicionar funcionalidades no objetoStorage, que é o que a gente vai trabalhar, que é o objeto utilizado do Session pelo LocalStorage, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar no prototype desse objeto a função setObject e getObject. Porque o setItem, o getItem, ele é para ser feito para coisas simples, pequenas, um item, ok? Essa função criada é para você adicionar objetos complexos, o que for. Pode ser uma array de objetos, você vai conseguir adicionar aqui. Então, você vai adicionar essa função setObject no prototype, passando a chave, o valor, e aqui, ó. Como eu estou dentro do storage, eu já automaticamente utilizo ele com this setItem, tá? Lembra o setItem, que é o simples, ok, a nossa chave, vírgula jsonStringify. Então, essa função nada mais faz do que pegar o teu objeto e significar o internamento. Só que para isso, eu também tenho que ter o getObject, que vai fazer o contrário. Então, você vai trabalhar com o return this, getItem, a chave que você passou. Só que está vendo que eu estou passando aqui já o jsonParse. Então, eu já estou passando isso aqui para ele como um objeto, tá? Então, você adicionando essas duas funcionalidades, você já consegue trabalhar com objetos, diretamente, utilizando essas funções. Eu não vou sobreescrever o setItem, o getItem, para melhorá-las, porque pode ser que outras funcionalidades utilizem elas, tá? Nunca sobreescrevam funções nativas do objeto. Sempre criem outras funções. Então, por isso, a gente já consegue trabalhar com os objetos. Antes, pelo menos, como tem mais suporte, a gente pode começar a trabalhar já dessa forma nas nossas aplicações web, etc. Esperando o IndexDB ser lançado em 2014, 2020, sei lá. Se o mundo não acabar em 2012, eles vão terminar isso aí, tá, pessoal? Bom, mas era isso que eu queria falar mesmo para vocês sobre esses três, quatro, né? Que um foi embora, foi eliminado já. Esses quatro objetos storage que nós temos, tá? No HTML5. E isso é o Web Storage atualmente. Obrigado.